E a empresa brasileira Embraer e a americana Boeing anunciaram hoje um acordo para formar uma joint venture. Na prática, as duas gigantes em seus segmentos da aviação comercial civil vão formar uma terceira empresa mais competitiva no mercado internacional. No ano passado, duas outras grandes do setor fizeram isso, a mesma coisa, a Bombardier canadense e a Airbus europeia. A negociação envolvendo a Embraer começou no ano passado e o acordo final só deve ficar pronto em 2019. Era uma notícia esperada na aviação civil mundial. A Boeing é a líder da indústria aeroespacial. A Embraer, a joia da coroa, uma empresa jovem que começou estatal e tem um desempenho de alta performance na fabricação de aviões de médio porte para rotas menores. Em entrevista à TV Brasil no ano passado, o coronel Osiris Silva, primeiro presidente da Embraer, disse que a Boeing estava de olho no capital humano da empresa. A Boeing tem uma enorme admiração pela Embraer, pela equipe técnica, pela sua agilidade, pelas soluções técnicas que nós temos colocado nos aviões. O primeiro protocolo oficial dessa junção foi o comunicado que as duas empresas divulgaram hoje. Nele, ressaltam que a Joint Venture será um dos centros de excelência da Boeing para o desenvolvimento de projetos, fabricação e manutenção de aeronaves. Mais adiante, a nota diz que a nova empresa vai ser liderada por uma equipe de executivos sediada no Brasil. A associação entre as duas empresas tem uma expressão em inglês, Joint Venture, que é a união de duas ou mais empresas já existentes com o objetivo de iniciar uma atividade econômica comum. Juntam suas excelências para ficarem ainda mais competitivas e desenvolverem novos projetos. Uma Joint Venture significa, na prática, um acordo para a criação de uma nova empresa. O investimento previsto é de quase 5 bilhões de dólares. A maior parte paga pela americana Boeing, que vai deter 80% do negócio. Apesar de ser privada desde 1996, a Embraer tem como acionista o governo federal, que proibiu a fusão da maior empresa brasileira de aviação com a Boeing. Por isso, a Joint Venture virou alternativa de negócio. A notícia desse acordo fez as ações da Embraer caírem no início do pregão na Bolsa de Valores de São Paulo. É previsível que isso aconteça, mas os analistas de mercado acham que a Joint Venture é um bom negócio para os dois lados, que agora assinam juntos. A aviação brasileira vai ter mais um grande player global participando aqui. Isso promete, no médio prazo, ter novos investimentos e aumentar a produção nacional na aviação. Vão ocorrer melhorias que vão ser perceptíveis na tecnologia que a gente vai observar nos aviões, que a gente vai utilizar domesticamente. E para o consumidor, para a gente, para o dia a dia dos brasileiros também, vai ser bastante favorável nesse sentido. As empresas não citam a geração de empregos. As áreas de defesa e de aviões executivos não fazem parte dessa Joint Venture. Uma nova empresa deve ser criada para isso.